Sejam bem-vindos ao canal Afinal Que Somos Nós. Assistam agora a segunda parte da entrevista da Gisele Almeida, que foi dividida em dez vídeos. Se por acaso vocês não assistiram a primeira parte, não se preocupem, o link está presente na descrição desse vídeo. Sugerimos que assistam até o final. Nós sabemos por que estamos pedindo isso. Assistindo, vocês também saberão. Bom proveito. Maravilhoso. Vamos para a segunda? Vamos para a segunda. A segunda, o ano foi 2012, eu sei a data certinho, que ele marcou muito, 28 de maio de 2012. Eu decidi fazer uma intervenção cirúrgica por uma corretiva de cirurgia, na verdade, eu queria fazer uma cirurgia estética e decidi essa data. Eu lembro de escolher essa data pontualmente. Hoje eu entendo que deveria ter algum motivo para isso, mas na época eu não entendia por que. Eu insisti muito nessa data. Eu fiz o médico trocar uma paciente que ia fazer uma mama só, eu ia fazer mais coisas, e eu lembro de pedir, e ele trocou o dia porque eu queria esse dia. Era uma cirurgia de umas 3, 4 horas. Ela até correu, durante o período de cirurgia, ela correu muito bem, deu tudo ok. Terminada a cirurgia, voltei da anestesia, fui para o quarto. Quando eu voltei da anestesia, que eu fui para o quarto, a mesma sensação de partícula voltou por alguns minutos, porque eu estava sonolenta. Então, eu atribuí a anestesia e ao fato de eu estar voltando. A mesma sensação de ouvir tudo muito alto, tudo muito nítido, as cores muito claras, as cores muito vívidas, como se fosse neon, e a sensação de partícula. Mas eu realmente estava zonza, e eu adormeci poucos minutos depois, acordando, acho que uns 40 minutos depois, já num estado mais normal. Eu lembro de estar indo na direção do quarto, eu olhei para uma pessoa que estava comigo, era uma amiga que estava me acompanhando, e eu lembro de olhar para ela e falar, nossa, que estranho, eu já vi isso antes, mas não conseguia me lembrar, eu estava tão zonza, que eu não me lembrava o que era, eu não conseguia conectar as informações. Eu só lembrava que eu já tinha tido aquilo próximo. Nossa, de novo, isso parece que eu já senti isso. Deve ser dos anestésicos. Avermeci de novo, lembro de olhar, ou o som está alto, as cores estão nítidas, essa sensação de partícula. Minutos depois eu já dormi de novo, acordei 40 minutos depois, eu acordei já normal, não tive nenhuma intercorrência, nenhuma reação, e foi uma cirurgia de anestesia geral, e eu não me lembro de ter acontecido nada. Tive alta, depois de 24 horas, se eu não me engano, fui para casa. Passei um dia em casa, não muito bem. Quando foi no outro dia, eu tive problemas sérios, eu comecei a sentir o coração bater muito forte, e chamei minha mãe, foi a última coisa que eu lembro, chamei minha mãe. Quando eu chamei minha mãe, eu já acordei dentro do carro, né, do meu ex-marido, e ele me levando para a clínica, que a clínica era uma UTI também, era um hospital junto, aqui na minha cidade de Jundiaí. Eu acordei e olhei, eu lembro de olhar para ele e falar assim, para ele, eu não estou me sentindo bem, estou com muita dor no peito. Ele falou, só, calma que a gente está indo para o hospital. No hospital, eu lembro de pouca coisa, eu não sei o certo, muita coisa, mas eu lembro de ter entrado o médico, vim falar comigo, e os aparelhos, o barulho, o som dos aparelhos de novo, isso é uma coisa muito nítida para mim. Os aparelhos funcionando, uma dor muito forte de novo, e o apagão. Este apagão foi diferente, porque eu fiquei um tempo no apagão, como se o cérebro estivesse fechado. Imagina assim, tudo escuro, você ouvindo, continua ouvindo ao longe, os aparelhos, o médico falando, correria, mas tudo ao longe, essa vez já foi diferente, a sensação de desprendimento foi lenta. Eu lembro de sentir o que seria ali, a minha consciência, o meu outro corpo, eu não sei, desprendendo do corpo físico. Quando chega uma certa altura, Carlos, como se fosse de 3 centímetros a 4, aí sim, você é puxado. Quando eu fui puxada novamente, eu cheguei no mesmo local da outra vez, eu falei, eu já conheço esse local, eu já sei o que está acontecendo de novo. Só que eu já tinha a certeza que dessa vez, talvez eu não fosse voltar, pela seriedade que eu percebi que poderia estar ocorrendo ali. Os 3 seres estavam ali, ao fundo, mas mais para frente, apareceu uma, que parecia uma mulher. Ela tinha, esse eu vi, muito branco, tudo muito luz, mas os traços finos, e o que eu achava que poderia ser um cabelo, ou um véu, eu acabei percebendo que talvez fosse uma mulher. O tom de luz dela era branco, mas também era um pouco azulado. Eu lembro de falar, eu já vi essa cena, isso aqui já aconteceu, está acontecendo de novo, eu falei, eles vão me acolher. Mas foi imediato, do que eu virei assim, eles falaram, bem-vindo, bem-vindo em casa de novo. Que bom que você está aqui. Quer dizer, isso para mim foi muito impactante, Carlos, porque a hora que eu senti que eles disseram, você voltou, você aqui de novo, eu falei, agora não tem volta, agora eu vim para ficar. E lembro de pensar assim, o telefone humano vai tocar, só que dessa vez eu não quero atender. Fui, eu fui, eu estava como se eu estivesse na minha casa, tipo, chegou no hotel, que você já conhece, já conhece a recepção, eu já fui adentrando, eu já fui, e senti, eu falei, nossa, é estranho, não tem peso. É muito rápido, porque eu cheguei muito próximo dela, assim, muito rápido. Lembro dela olhar para mim, falou, falando para mim, está tudo bem? Eu falei, eu sei que está tudo bem, essa é minha casa, eu já sei onde eu estou, essa é minha casa, eu estou me sentindo bem, eu só quero entender o que está acontecendo. Eu lembro dela dizer para mim, vai ficar tudo bem, e olha, o que eu tenho para mostrar para você, algo assim. Eu virei, eu tive uma menção de que eu tinha virado, mas, ai, ai, é interessante, Carlos, porque é como se metade de você só virasse, e a imagem começasse a se formar do nada, não tem uma, não tem um local, um projetor, forma na sua cabeça, eu não sei se na sua cabeça, ou no local, começaram a vir imagens, imagens do procedimento cirúrgico, imagens, depois começou a adiantar, imagens anteriores, a imagem que tinha acontecido lá em 2005, quando eu estive lá nesse mesmo local, nessa mesma recepção, a imagem de novo, o acolhimento, a minha preocupação, e eu falando para ela, dessa vez eu não quero que o telefone toque, e ela me dizendo, eu sei, e agora você entende mais, e a experiência aqui vai ser um pouco maior agora, que tem coisas para você aprender aqui. Eu falei, tudo bem? Virei, me mostra, eu estava sedenta, eu quero entender, eu quero saber o que acontece aqui, eu quero entender o porquê que, porquê que aqui é tão bom. Ela falou, porque aqui é sua casa. E eu lembro do acolhimento, e as imagens passando, e eu olhando as imagens, sabendo que aquilo era a minha vida, uma decorrência de imagens, até voltar à parte infantil, até a criança, os meus pais. De repente, Carlos, eu olhei para ela, ela foi sumindo na minha frente, assim, os seres foram afastando, a claridade começou a afastar, e eu fiquei, essa hora eu fiquei preocupada, eu falei, o que está acontecendo? Porque eu só tinha ido até a recepção. Eu falei, eu quero, aconteceu alguma coisa? Eu, né, eu falei, eu estou voltando? Eu vou voltar? Eu vou ficar? Ela falou, você precisa continuar o seu trabalho na Terra. A sensação não foi de discussão, ou de pergunta, ou de questionamento. A maneira como aquele ser falou para mim, foi dentro da minha alma. Sabe uma coisa? Que é dentro da sua alma, o seu trabalho continua, você precisa voltar. E foi fechando, Carlos, foi fechando, foi fechando, aquilo foi afastando, 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 eu comecei a voltar, a voltar, você sente, dessa vez, mais devagar a volta, você sente voltando, a sensação de quando você passa, são túneis, luzes, camadas, tem lugares que são muito coloridos, como se fossem cores misturadas, coisas assim, você sente a diferença de uma vibração para outra, nesse local, nesse túnel que você desce, e eu lembro de pensar assim, eu vou voltar para o corpo, e eu vou entender o que é que está acontecendo nesse corpo, porque o que deu de errado, mas provavelmente deve ter sido alguma coisa de volta, e você volta pensando em tudo isso, normalmente. Quando chega num ponto que é como se fosse a parte da materialidade aqui, a sensação já é mais rápida, desce muito rápido, muito rápido, muito rápido, o impacto no corpo já é maior, você sente, impacta, é, sabe quando você sonha a noite, que você dá aqueles pulos, assim, é aquilo, é a mesma sensação, você dá um chacoalhão assim, eu lembro de voltar, e aí foi a parte que era interessante, porque a minha consciência estava acordada, e o meu corpo físico estava desacordado, ou seja, eu estava num lado consciente, que eu experimentei tudo isso, achei que ia voltar para o corpo, e iria acordar, no corpo físico, abrir o olho, não, o meu corpo físico estava desacordado, e esse delay, essa sensação, é ruim, não é agradável, porque você sente, Carlos, as repercussões físicas, que aquilo estava trazendo para o meu corpo, e eu sabia que poderia acontecer, de demorar muito tempo, horas, talvez dias, para eu recorrer, para eu voltar à consciência, eu não sei te explicar como, mas alguma coisa acontece entre isso que vai, e o que volta, em comunicação, principalmente com o meu cérebro, eu sabia que tinha acontecido danos físicos, e que eu não iria voltar à consciência logo, tanto que foram quatro, cinco horas depois só que eu acordei, então eu sabia dessa condição, eu fiquei às quatro, cinco horas, consciente, as pessoas entravam, o médico entrava, trocava a medicação, olhava os equipamentos, conversava com outro médico, conversava com o anestesista, eu estava ouvindo tudo, só que eu estava desacordada. Você estava ouvindo e vendo? Vendo tudo, ouvindo e vendo, o olho, é engraçado, porque você enxerga como se fosse tudo transparente, como se fosse meio vulto, meio uma imagem um pouco embaçada, não tem, nessa vez, não teve a nitidez das outras vezes, como eu vi lá, partículas, como eu vi não, era uma sensação, deixa eu te falar, sabe tipo um slow, quando a coisa fica em slow, que você demora, a imagem, o corpo anda, mas demora para processar, fica aquele slow assim do corpo, só que o áudio, ou seja, ouvir, você ouve perfeitamente, todos os barulhos, até a caneta, eu me lembro de uma hora, uma enfermeira, que veio trocar uma medicação, ela estava fazendo uma etiqueta que ia grudar no meu soro, a hora que ela escreveu na etiqueta, eu escutei o barulho da caneta, da ponta da caneta escrevendo, tudo eu estava consciente, tudo, 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 a visão era em slow, era uma visão diferente, a sala, ficava um pouco confusa para mim, ela parecia que ela mexia, ficava aquela sensação de que está movendo, você sente uma estranheza, mas a audição é perfeita. Para os médicos, você estava em coma? Estava, é, eu estava em coma, eu estava em coma e eu sabia tudo o que estava acontecendo, eu ouvi tudo, tanto que eu me lembro que depois das, deu quatro horas e pouco, depois das quatro horas do doutor Paulo, que foi o médico que fez a minha cirurgia, eu lembro de falar para ele, eu ouvi tudo o que vocês falaram, ele falou, impossível, impossível, eu falei, não, eu ouvi tudo o que você falou, eu falei, eu lembro o que você falou, eu não me lembro agora das medicações, mas na época eu me lembrava, estava fresco, eu lembro das medicações, ele falou, como é que você sabe, ele falou, a enfermeira deve ter te falado, eu falei, é, certeza que foi a enfermeira, então eu lembro dessa sensação, dessa forma. Aconteceu alguma coisa especial para que você conseguisse voltar? Não, simplesmente você sabe, Carlos, alguma coisa te informa, esse, essa parte sua que faz a experiência, ela tem uma, eu preciso dizer isso, e preciso deixar isso muito claro, ela tem uma inteligência que não tem a ver com o corpo físico, não tem a ver com o cérebro, ela sabe, ela se comunica com o seu cérebro e o seu cérebro se comunica, ou aquilo que é teu corpo se comunica com isso, porque há uma comunicação, tipo, nós vamos voltar e você sabe que você vai voltar. A Mary Correa que deu entrevista para o canal anteriormente, ela foi informada numa certa ocasião por um ser, segundo as palavras dela, de que o nosso corpo é inteligência artificial. Como se fosse um robô. Concordo. E que a consciência simplesmente utiliza esse corpo. Exato. Que é exatamente o que você falou. E assim, você sente que são inteligências diferentes, que são coisas, e algo, esta parte que faz isso tudo, é que dá comandos e eu tenho a impressão que é o que dirige, principalmente eu vou falar do cérebro, porque a gente entende que os comandos chegam pelo cérebro. Você sente esse comando, porque eu lembro de sentir a sensação assim, do nada, eu estava me acostumando com aquilo, eu estava me conformando, que talvez ficasse muito tempo, eu lembro que do nada, essa outra parte me deu a sensação, o entendimento, é um entendimento, nós vamos voltar. e você abre o olho. Simples assim. Posso perguntar por que você fala nós e não você ou eu? Por que no plural? Porque eu entendo que nós humanos, muitos de nós passam por isso, muitos de nós têm essa mesma sensação, e eu, Gisele, não me considero, depois dessas experiências, eu nunca, você dificilmente vai me ouvir falar na primeira pessoa. Porque eu entendi que eu não sou só física, só parte biológica, tem uma outra parte minha que é a minha consciência, que inclusive é o que eu utilizo no meu dia a dia, e eu aprendi que dá para a gente, quando você toma consciência de que você não é só biológico, você começa a desenvolver o que eu vou chamar de ferramenta, e é uma ferramenta que eu vou considerar assim, multidimensional, do qual você consegue entender a sua fisicalidade e fazer um, eu vou falar assim, você que fala, não é uma fusão, é que na verdade você consegue trabalhar só as duas partes, a parte consciente, que faz coisas que o físico não faz, com a parte da matéria, que faz coisas de matéria, com a parte biológica, que faz coisas biológicas, então eu não consigo mais viver como um ser só. A sensação que eu tenho, você conversando comigo, é como se você achasse que talvez fosse difícil para eu entender que o corpo físico não é a consciência. Talvez você esteja trazendo para essa nossa conversa um pouco do entendimento que você acha que as pessoas têm. Sim. Eu acho que você está certa, muita gente pensa isso, mas para mim já está absolutamente claro e matematicamente provado que a consciência ela não está obrigatoriamente restrita ao corpo e tem capacidade de funcionar absolutamente normalmente mesmo com o corpo inconsciente sob anestesia ou qualquer coisa. Dando um exemplo que eu já dei outras vezes mas tem a ver falar agora para você porque para que você saiba que eu sei disso até para você falar mais falar mais o que você acha ficar com menos receio porque por exemplo isso aconteceu nos Estados Unidos mas já aconteceu também aqui em experiências nossas relatadas no canal mas é uma uma senhora isso eu li num livro escrito por um médico que ela estava sob anestesia geral e enquanto estava sendo operada ela saiu atravessou a laje atravessou o telhado encontrou um pé de tênis um lado do tênis jogado lá no telhado num local que não dava para ver de nenhuma janela quando ela voltou da cirurgia que ela relatou tudo como foi a cirurgia que ela viu em todos os detalhes assim como você as pessoas ficaram incrédulas né mas meio que sem saber o que fazer com essa informação e aí nesse momento ela falou do sapato do tênis que ela viu lá e os médicos foram lá ver não vão ver e encontraram então matematicamente está provado a gente não precisa mais questionar isso consciência é o que somos o corpo é o que usamos exatamente então volto pra você então eu eu me lembro assim de essa segunda experiência ela foi mais marcante pra mim ela me ensinou mais sobre tudo isso ela me fez entender que havia algo que eu que eu tinha que desenvolver entender isso não estava acontecendo comigo me veio a sensação de clara de que assim se algo acontece com você uma vez ok duas vezes tem algo aí que você precisa compreender e existe uma orquestra algo que organiza isso aqui tudo né e que faz as coisas acontecerem pra mover a sincronicidade por duas vezes acontecer tem algo aí pra eu entender então dessa segunda vez eu fiquei mais eu vou dizer mais madura com relação à experiência sem muitos questionamentos duvidosos para comigo ao contrário defendendo o que eu estava vendo de uma forma muito mais claro sempre com empatia com respeito mas com mais determinação e eu lembro de conversar comigo mesmo ainda lá na clínica e dizer se as pessoas não quiserem acreditar não tem problemas não tem problema nenhum porque só quem vive essa experiência que sabe e assim como eu vivi tem outras pessoas que também viveu isso e eu vou falar disso para as pessoas exatamente as pessoas que sabem que isso é real e as pessoas que viveram isso para que elas sintam o acolhimento e sintam que nós não estamos sozinhos nós somos muitos e a gente passa por isso e a gente não é louco e a gente consegue fazer disso algo bonito e algo trazer uma mensagem de que a vida não é só a materialidade e de que tem uma outra parte nossa que se a gente começar a entender como ela funciona nós conseguimos sim alinhar aquilo que é parte biológica com aquilo que é a consciência que é o que é você de verdade e é aquilo que te faz avivar a matéria que faz com que a matéria sobreviva ou viva exista e que essa parte que a gente vai chamar de consciência ela tem acesso sim a coisas que não são físicas e são coisas que com o tempo assim como exercícios físicos que a gente vai para a academia e treina devagarinho a consciência também na minha opinião é que nem músculo você treina você desenvolve e você começa a ter ferramentas aptidões o que a gente chama de dons e talentos sinestesia enfim outras coisas correlacionadas você fala em essa parte que é a consciência desculpe essa parte não é o todo? olha é interessante porque você sente que cada ser é um só que nós todos todas as consciências elas também são um então você sente que existe que existe o micro dentro do macro e que o micro faz coisas que seriam a diversidade deste macro no estado 1 é isso que eu venho aprendendo desde essas duas experiências principalmente a segunda me ensinou muito sobre isso porque eu comecei a desenvolver coisas a treinar coisas de por exemplo essa sensação essa intuição que eu tinha de ler as pessoas de ler o sentimento eu comecei a tomar mais maestria sobre isso a falar eu vou desenvolver isso se isso chegou para mim se isso é uma ferramenta então eu quero desenvolver eu quero entender como isso funciona então eu lembro de me conectar com a minha consciência dizendo assim tá eu entendo biologia faz coisas de biologia corpo faz coisas de corpo matéria de matéria mas essa outra parte não respeita a materialidade ela faz coisas que a matéria não faz então muitos dos eu chamo assim de downloads porque é o que acontece quando eu quero saber algo seja o que for Carlos qualquer assunto eu me coloco naquilo que eu chamo de acesso desde essa experiência lógico que isso foi gradativo eu chamo de acesso eu me ponho na condição de reconhecer que eu tenho uma consciência que não tem limitação e eu sei que no sistema aquilo que eu chamo no universo todas as informações estão não tem nada que a gente não consiga encontrar e dessa forma você vai treinando existem exercícios depois a gente fala sobre isso e você consegue e é muito eu não tenho dúvida eu falo isso com muita certeza mas não é ego é porque acontece mesmo eu falo eu quero entender mais me vem a inspiração eu quero entender mais sobre esse ou aquele assunto eu posso esperar às vezes é no mesmo dia às vezes é dois dias depois eu me ponho nos exercícios de consciência o download chega como se fosse um download uma experiência simplesmente é um conhecimento que eu começo a escrever ou eu começo a dissertar sobre ou eu começo a gerar os meus entendimentos e depois eu vou buscar os livros que falam sobre esse assunto e falo é exatamente a mesma coisa você ainda nem contou a sua terceira experiência mas eu vou eu vou já te fazer essa pergunta você acha possível o que essas experiências de quase morte tem sido causadas em você? sem dúvida existe aquilo que eu chamo de programação de sincronicidade eu acredito que todo humano todo todo humano ele gera exatamente a diversificação de algo que eu falei que eu acredito ser o todo se diversificando dentro de um e eu acredito que cada um desses segue aquilo que seria uma programação um campo de possibilidades com várias possibilidades e o que eu chamo que a gente chamaria de larguia ser a nossa escolha diante as possibilidades mas o caminho é meio que trilhado já dentro disso sim tem uma pessoa que ela acabou preferindo não dar a entrevista mas eu conversei e converso muito com ela e que ela tem um entendimento que antes de nós virmos pra cá foi definido por nós o que nós faríamos aqui isso faz sentido pra você? faz sentido faz sentido é interessante o que essa pessoa coloca como sendo livre-arbítrio é como se fosse assim você teve lá fora daqui o livre-arbítrio de determinar o que é que você ia fazer quando viesse pra cá e quando você vem pra cá isso deixa de ser livre-arbítrio e passa a ser destino então isso estreita mais as possibilidades de livre-arbítrio porque elas estão limitadas pelo livre-arbítrio que você usou antes de vir pra cá concordo e existem aquilo que eu chamo de aceleradores quando você precisa compreender algo que está na tua programação programação seria aquilo que você desenhou quando você não é humano e que você vem viver a experiência humana quando você está cumprindo aquilo que é tua programação e dentro do programa precisa que algo aconteça pra que você gere um entendimento ou você cumpra algo que você determinou esses aceleradores acontecem que eu acredito que tenha sido esses três aceleradores que foi assim o primeiro falou assim vamos ver se ela entende o segundo falou não é possível que ela não entendeu o terceiro falou pelo amor de Deus só se a gente desenhar entendeu pelo amor de Deus dava falta só desenhar que foi o que a consciência me falou na terceira experiência você entendeu ou você quer que eu desenhe porque é muito claro é muito evidente sabe então eu acredito sim que existe sim um movimento que acontece pra que isso tenha acontecido hoje eu vejo de uma forma diferente se você me perguntar as intercorrências foram graves mas você trocaria não ter eu falo jamais eu teria todas elas todas as três novamente porque você vem com esquecimento pra cá então é uma espécie de contrapeso ao esquecimento carinhosamente eu dei o nome pra esses seres que vamos dizer que nos ajudam na jornada pra não dar nomes e entrar dentro daquilo que a gente chama de religiões ou ritos ou enfim eu coloquei de comitiva todo ser que eu percebo isso depois eu desenvolvi isso mais tarde todas as humanas tem comitiva o que que é comitiva são seres consciências que regem a jornada desse humano eles ajudam direcionam causam o movimento da sincronia puxam a rede às vezes às vezes soltam pra que você siga a sua trilha porque seria um absurdo daquilo que a gente chama de Deus ponto zero nome que a gente quiser chamar desenhar algo dizer assim esse cara vai lá ele vai sem memória de quem ele é a gente deixa eles lá e solta e bota fogo no parquinho e deixa essa galera não seria coerente não seria lógico então tem de haver uma lógica aonde o humano tem que ter uma linha de suporte que ele vá aí sim reconhecer ou não e isso é cargo do humano porque o que eu tenho percebido Carlos é uma porta que se abre pelo lado de dentro a espiritualidade as consciências aquilo que te rege aquilo que te guarda te ajuda o nome que você quiser dar eles ficam o tempo todo ali se você viver 40, 60, 70, 80 anos e não abrir essa porta eles continuam ali porque o trabalho deles é esse no momento que você fala peraí e tem uma porta que deixa eu abrir ver o que tem aqui aí você começa então deixar você é o anfitrião e você permite que a espiritualidade que as consciências que ajudem que o suporte o que você queira chamar cheguem na sua vida a porta só abre de um lado só pelo lado de dentro do humano de lá pra cá não do humano pra lá ah é sim e eu te falo porquê aquilo que é Deus o ponto zero ele decidiu algo interessante ele decidiu assim os humanos eles vão viver a experiência deles eles serão regidos de alguma maneira que seria algo de leis que seriam leis base pra funcionamento de algo dentro de um processo lógico matemático você imagine que algo tenha um desenho uma formatação uma linguagem universal de funcionamento e se esse humano quiser entender um pouquinho mais e ele quiser fazer o uso daquilo que é a livre escolha dele de uma forma com maestria existe uma portinha só que essa portinha a gente já vai colocar a maçaneta pelo lado do humano a hora que ele decidir que ele quer abrir ou se ele quer abrir ele encontra ajuda e suporte pra entender melhor essa jornada senão ele fica na eletoriedade o que seria a eletoriedade? seriam as leis universais a decorrência do universo aquilo que seria o movimento contínuo da programação base é assim nisso que você está propondo é que a porta sobre daqui pra lá e não de lá pra cá está dentro desse seu raciocínio que eles não interfiram no nosso livre-arbítrio por isso que não abre de lá pra cá é isso? exato mas ao mesmo tempo como é que você junta isso com que algumas pessoas falam que o telefone só toca de lá pra cá e não daqui pra lá vamos lá eu acredito na minha opinião que até mesmo essas ocorrências que nós temos de EQM ou de outras situações onde as pessoas são abordadas ou tem algum tipo de experiência multidimensional existe sim alguma programação dessa pessoa para com ela mesma ou seja quando ela está ainda na programação da existência dela pra que isso ocorra eu não acredito de forma nenhuma que a espiritualidade ou seja aquilo que rege o humano aquilo que não é o humano tenha intervenção direta aqui sem que esse humano dê permissão por exemplo as abduções vamos pôr nesse parâmetro que eu acho que é um parâmetro bacana me perguntam muito sobre isso abduções mas não é verdade Gisele e as abduções o humano como a gente bem sabe ele tem duas partes consciente e subconsciente subconsciente é um modo automático aonde a gente não gerencia e ele tem uma formatação automática se eu conseguir de você a tua autorização a nível subconsciente pelo teu sono eu não estou quebrando regra alguma eu estou sendo desleal mas eu não estou quebrando eu estou dando uma o que a gente chama uma dobra na lei mas eu não estou quebrando a lei do universo que diz você não pode intervir com esse humano sem ele permitir então nossa parte consciente que é pouco por sinal a gente usa muito pouco do nosso dia cerca de 10% do dia só que a gente usa parte consciente o resto é tudo modo automático subconsciente é muito fácil de você persuadir você trabalhar na linha de subconsciente principalmente no sono de um ser humano se você tem conhecimento sobre isso então eu acredito que até os processos de abdução eles têm sim uma autorização desse humano mas é a nível subconsciente não consciente deixando claro para quem está ouvindo vocês estão percebendo que a Gisele está indo uau foi lá para frente e tudo bem porque a gente sabe que isso foi construído e você vai explicar como ainda vai contar antes disso a terceira EQM mas sobre isso que você fala já que você falou em abdução uma pessoa numa entrevista comentou que as abduções o chamado abduções às vezes são feitas por seres que cuidam da gente para ver como é que está o funcionamento do nosso robô chamado corpo humano não é não é uma coisa não é uma coisa do mal digamos assim não é uma coisa não é é pelo é tipo é um recall uma espécie recall de automóvel como a gente chama para ver vamos ver aquele equipamento ou até já foi dito que existe um eterno progresso do DNA para que o corpo inclusive venha a fazer coisas que não faz hoje para que as consciências que vierem habitar esse corpo no futuro consigam fazer com o corpo coisas que hoje os corpos não fazem como é que você vê isso você acha isso correto? concordo super com isso acredito que existem sim as duas coisas existem as abduções que seriam os recalls para que você melhore a condição biológica e que você realmente faça intervenções no corpo biológico dos seres para que ganhe upgrades até para que a gente continue com os nossos descendentes concordo com isso assim como eu concordo também com o fato de que biologicamente o humano ele ele precisa sim de tempos em tempos de ter uma intervenção porque nós se a gente for avaliar direitinho nós somos seres convidados para esse sistema da terra né você olha na superfície da terra você pode ver os conceitos coletivos todos eles funcionam os animais eles sabem exatamente o que eles têm que fazer aonde eles têm que ficar eles não têm problema com o tempo com o clima tudo funciona na natureza os humanos tem que se adaptar aqui a gente tem problema com o frio a gente tem problema com o calor em excesso nós temos a necessidade de construir civilizações e até o programa humano é esse então veja é o humano ele precisa ser adaptado e esse processo de adaptação que eu acredito que houve um acelerador sim nesse processo do humano né ele precisa de tempos e tempos vir a ter aquilo que são os upgrades e a consulta de ver como é que esses humanos eu acredito nas intervenções não humanas no corpo biológico para que a gente se desenvolvesse ao que a gente é hoje eu acredito que esses semeadores eles voltam sim para verificar como estão esses vasos humanos eu chamo assim esses vasos biológicos para ver como está o andamento disso talvez seja uma má ideia usar a mesma palavra abdução para os dois casos sim tá pode ser uma intervenção a título de upgrades e você tem alguns casos aí são particulares sabe Carlos precisa analisar caso a caso é muito é muitas coisas que podem estar envolvidas no processo de abdução existem pessoas que só estudam isso e que estudiosos que só verificam isso colhem dados das pessoas que passam por esses processos e até mapeiam consciências possíveis causas ou enfim tudo isso é um estudo mais profundo eu concordo mas existem vários níveis sabe existem várias formas e vários porquês isso acontece voltando para a sua segunda experiência de quase morte você descobriu porque que você insistiu naquela data do dia 28 de maio então era exatamente uma data de programação quando depois da que aconteceu isso que eu fui para casa nas noites seguintes eu continuei sonhando com aquela mulher que se apresentou à frente dos três seres que eu pela pela energia que ela emanava pela delicadeza das imagens que parecia o formato me parecia ser uma mulher e ela continuou aparecendo nos meus sonhos por vários e vários dias alguns eu lembrava por completo outros eu tentava lembrar isso foi fragmentado e ela me disse que numa das vezes que ela apareceu no meu sonho ela me disse que eu programei foi aí que me veio o estalo de estudar sobre programação Gisele você programou até mesmo o dia que isso ia acontecer e ela me dizia que se eu olhasse a parte vamos dizer assim dos números associado à astrologia eu iria entender algumas coisas e eu iria entender no meu mapa numérico e astral que esta data era uma data de marcante como se fosse um marcador da minha da minha consciência daquilo que seria o meu desenvolvimento do meu despertar consciente vamos falar assim e eu tinha programado então esta data por algum motivo que nós possamos saber? eu acredito que tenha sido algo eu não sei te falar se pra nós humanos vai fazer sentido mas é como se essa idade que eu estava com 32 pra 33 anos fosse uma idade marcante na minha vida no ciclo da minha vida era uma mudança de consciência que eu precisava ter e eu acho eu acredito de verdade que eu só tive por conta desta intercorrência eu estava numa fase Carlos eu me abro aqui com as pessoas e falo não tenha a menor vergonha disso eu estava numa fase muito materialista e muito preocupada com estética muito preocupada com o corpo eu tinha tido meu segundo filho estava com dois anos eu estava muito preocupada com voltar no peso com estar bem e muito voltada à materialidade então é como se eu estivesse desprendendo de algo que eu vinha construindo com referência à consciência a olhar mais para o padrão consciente entender mais o self eu cheguei nessa fase em especial dos 30 aos 32 eu estava totalmente material totalmente mergulhada na matéria uma preocupação com materialidade com ter com ser então eu acredito que tenha sido um peraí minha filha vamos dar uma revirada nesse negócio para ver se você acorda de novo como diz a consciência vamos ver se desenhando ela aprende então foi uma intervenção esta data é uma data que dentro da minha numerologia ela é importante meu padrão numerológico ela mostra a ciência da numerologia e do mapa astrológico eu desconheço eu não conheço a fundo conheço muito superficialmente mas conheço profissionais que são muito bons nisso incrivelmente nós deveríamos deveríamos mesmo dar atenção porque ele é impressionante como marcadores da sua vida mostram estar nesses estudos sobre o céu sobre os seus números enfim então é um número importante essa data ficou importante porque ela aparece tanto no meu mapa astrológico como algo impactante uma mudança uma transformação quanto na minha parte na parte numerológica também acontece a mesma coisa então foi um marcador seria possível você dizer que por exemplo astrologia ou numerologia mais do que falarem sobre um destino seu vão dar dicas sobre a sua programação se nós pegarmos o estudo correto dá trabalho por isso que eu ainda não consegui concluir eu ainda estou nessa parte de estudo por isso que eu não quero me pôr aqui e falar sobre algo que eu não tenha nenhum domínio eu estou aprendendo eu sou aprendiz nisso mas o que eu tenho percebido Carlos são padrões inegáveis inclusive eu estou falando está a título mundial dá para você ter menções até com datas quase que muito próximas de eventos mundiais então é uma ciência assim antiga não é à toa que os antigos simbolizavam e usavam muito as constelações as marcações dos céus é como se fosse um print sabe de algo que mostra ali tua vida entendeu então eu concordo sim eu ainda estou nessa parte de estudos mas eu acredito que sim se diz que o tempo lá não existe ou no mínimo não é como aqui que existe uma grande dificuldade de quando você tem uma digamos uma premonição de você estabelecer uma data porque na hora que você estabelece uma data você está estabelecendo aqui uma coisa que de lá para cá não dá para ser trazida pela não equivalência do tempo mas ao mesmo tempo quando você faz uma numerologia você acabou de dizer que você vê uma relação precisa com datas como é que você junta essas duas coisas o que eu vejo é assim sabem o que eu consigo entender assim aquilo que nos rege desenhou aquilo que são nossos semeadores que melhoraram nossa condição biológica e que ajudaram para que o humano se tornasse o que ele é hoje eles também tiveram engenheiros vamos chamar assim pessoas seres que organizaram todo o sistema terrestre e tudo que a gente conhece tudo que a gente experimenta e até mesmo vamos falar um pouco mais longe nosso sistema solar e vamos jogar até o universo a matemática de construção ou aquilo que a linguagem de construção é universal para que tudo funcione como se fosse um elo o humano ele é tão importante no sistema como qualquer outro planeta ou qualquer outra estrutura tudo é calculado a gente tem uma menção de que nós humanos estamos aqui no planeta Terra que está nossa coitado lá naquele sistema solar longínquo mas o que eu entendo é que todo humano é importante e eu percebo essa importância exatamente porque está tudo conectado se você pega movimento dos planetas ou céu que a gente chama o movimento planetário e associando uma linguagem matemática você vê confluência em tudo alinhamento em tudo a Mary Correa de Santos ela deu uma entrevista cujo título é tudo é matemática concordo com ela número gênero e grau a linguagem a linguagem é matemática a linguagem universal ela é matemática eu considero algumas algumas pontuações é matemática geometria sem dúvida frequência e vibração tudo é esse resumo é isso se você começa a olhar Carlos e fazer conexões e fazer estudos e aí você pega a Kabbalah por exemplo e começa a entender como isso funciona né e organizar você vai vendo que é tudo uma grande construção e que os antigos aqueles povos aquelas civilizações antigas quando eles desenhavam nas paredes é porque eles tinham a necessidade que vem no nosso código base nosso código fonte aquilo que vem impresso no nosso DNA que é passar o conhecimento adiante eles deram um jeito assim como hoje a gente dá um jeito eles também deram e o conhecimento antigo você pega sumérios como que esses caras sabiam que existia um hexágono no planeta entendeu como que sabia que tinha anéis em Saturno eles não tinham visão do céu né então você vê desenhos e você vê muito conhecimento nos povos antigos e muito do do que a gente chama de mas eu tô falando da astrologia séria não tô falando aquela da revistinha do canal tá a astrologia séria profunda ela sim ela realmente é bastante foi usada pelos nossos ancestrais né eu queria te perguntar sobre um detalhe que você comentou que é na volta na segunda EQM na volta da anestesia você disse que você viu aquela mesma sensação de ar feito de partículas então eu pergunto é possível que além dessas três você tenha tido uma quarta durante a cirurgia e que você tenha voltado com resquício da mesma forma muito provável e fala uma coisa pra você Carlos muito sincero eu acredito que essas eu não vou falar exatamente como essas cirúrgicas que precisou de hospitais e tal mas as coisas que acontecem comigo que depois eu vou relatar pra você na frente você vai entender que eu tenho muitas dessas intervenções que me põem nesse estado dimensional projetivo fora do corpo aonde eu preciso fazer coisas ou acontecem coisas que quando eu volto eu tenho entendimentos isso é repetitivo na minha vida desde 2005 você falou da terra do sistema solar mesmo do universo e dimensões como é que você coloca o que são as dimensões na verdade antes de você responder eu fico pensando assim até na minha cabeça de físico porque é algo muito não imaginável o que pode ser uma dimensão pra mim a forma mais próxima de um entendimento seria imaginar simplesmente frequências que vão mudando vão mudando vão mudando então a partir assim como tem uma faixa que a gente enxerga na luz que o arco-íris mostra bem assim como tem uma faixa sonora que a gente escuta e o cão o cachorro ele escuta coisas que a gente não escuta é como se de uma certa forma essas dimensões são fluídas por exemplo o que passa a ser uma outra dimensão que seria por exemplo uma frequência que eu não acesso estando nesse corpo físico pode ser uma frequência que o cachorro ainda acesse então as dimensões não são paredes fixas seriam então mudanças graduais de acordo de acordo com a espécie talvez o ser humano o cachorro ou até de acordo com o indivíduo como se houvesse a passagem de uma dimensão para outra variasse de indivíduo para indivíduo me fale um pouquinho sobre isso por favor eu concordo vejo tudo como frequência são frequências diferentes concordo totalmente isso é como se fosse uma música imagine que você tem uma música e dentro dessa música quando a música toca você consegue ouvir a música então a frequência ela vai atuar muito parecido ela é uma faixa de música que você consegue ouvir tanto que existem músicas ou existem sons que é inaudível para nós mas são frequências que são vistas são ouvidas a gente reconhece mas o cérebro consegue interpretar aquelas que ele consegue ouvir então ele consegue dar desenhos ou consegue dar projeção de entendimento nas que ele consegue ouvir eu acredito de verdade que a nossa mente humana o nosso cérebro ele está sim e tem capacidade de ser moldável ou modelável aonde cada vez que você trabalha esse nível de consciência entendendo que você não é só físico biológico mas que tem uma outra contraparte uma outra parte que é você de verdade que começa a ter interação com o seu corpo físico é como se abrisse dentro do seu cérebro capacidades onde você consegue traduzir aquilo que seria as outras dimensões e as coisas que não são vistas dentro de um parâmetro eu acredito que o cérebro humano ele também precisa estar aberto ou precisa ter aquilo que é a formatação upgrade para que ele consiga ter acesso aquilo que é que está aqui eu não vejo algo assim vamos por um exemplo antes do antes do Tesla e do Thomas descobrirem a energia e manusearem a energia ela já era um potencial da Terra aí porque a humanidade não a reconhecia ela não era utilizada mas ela existia então eu acredito que existem muitas coisas que nós não reconhecemos não usamos e manipulamos por isso elas não existem para nós mas já está aqui o potencial todo eu acredito que não tenha nada oculto até porque a melhor forma de ocultar alguma coisa é colocar os olhos então eu não vejo oculto eu acredito só que está faltando para o humano sair daquilo daquilo que é o programa base é só você analisar Carlos nós temos as mesmas decisões as mesmas trilhas mentais usadas pelo nosso cérebro que vai se balizar por aquilo que chama de subconsciente que é o registro do que ele conhece então acontece uma informação ele busca um registro no subconsciente e ele vai validar aquilo que eu brinco que eu chamo carinhosamente de gaveta ou seja as gavetas das frequências parecidas para ele gerar para você ali uma química e um estado que você fica se você pegar um ser humano e olhar a vida inteira dele você vai ver que é mais ou menos as mesmas trilhas existem poucas diferenças então o cérebro se utiliza das mesmas camadas das mesmas localizações quando você incentiva ou trabalha esse cérebro para ele trabalhar acima do que é as trilhas reconhecidas você gera dopamina para ele fazer isso ele é obrigado a construir novas trilhas mentais trilhas mentais diferentes são químicas comidinha para o cérebro diferente ele vai sim ter outras informações ou outras percepções eu não acredito que seja algo sobrenatural ao ponto de alguns humanos serem escolhidos todos os humanos tem isso todos os humanos podem ter níveis de compreensão de ferramentas que eu chamo considero assim que seriam os dons os talentos além dos cinco sentidos no momento em que a gente por exemplo perde o corpo humano e você está numa outra existência como é que você veria isso em termos de frequência nós estamos aqui numa frequência em que funciona um corpo humano a consciência vive através do corpo humano enxerga os sentidos que você via lá como unidos aqui eles se separam e passam a ser cinco pelo menos sentidos separados através do corpo humano aí quando se perde o corpo humano volta a ser aquela consciência e na hora que nós voltamos a ser só uma consciência sem um corpo humano nós estamos numa frequência que o corpo humano não consegue perceber exatamente Carlos exatamente a parte que causa a limitação do entendimento é exatamente o corpo biológico que está gradativamente aumentando ou ganhando seus upgrades para poder compreender algumas pessoas em entrevistas ou fora delas por exemplo o médico Eben Alexander no livro Uma Prova do Céu que ele teve uma não sei se você conhece o livro conheço então talvez você lembre que no final ele fala que nem foi ele foi uma outra pessoa que diz que o cérebro é como se fosse uma não sei se uma rede ou alguma coisa que assim limitasse o que chegasse a ele o que me faz pensar que isso deve ter a função de fazer com que nós vivamos certas experiências sem ter um conhecimento total para treinar algum aspecto eu vou dar um exemplo para você que para mim é bem claro sobre isso por exemplo a mentira todos os relatos falam que nessa outra dimensão sem o corpo físico a conversa é por sentimento você pensa a pessoa já responde não dá para você mentir num mundo desse não existe aqui com exceção do cachorro que abana o rabo quando está feliz a gente não tem o rabo para nos entregar então o que acontece eu posso mentir então aí eu pergunto será que essa condição essa essa rede que impede que nós saibamos que nós esqueçamos que faça com que nós esqueçamos tanto seria para por exemplo nós aprendermos o valor de falar a verdade mesmo quando nós podemos mentir tem a ver Carlos com o que a gente vai chamar de aprendizado humano a experiência humana ela passa gradativamente por aquilo que seria os percentuais de consciência coletiva então vamos considerar em números para ficar mais fácil vamos aos números mestres que são mais fáceis acreditava-se alguns estudiosos e algumas pessoas desse meio que estudam que gostam desses assuntos falavam que o Tesla fazia todas aquelas aplicações que ele fazia aqueles hábitos que ele tinha que eram hábitos muito estranhos considerados pelos outros porque ele entendeu que com o percentual de consciência que ele estava ele não conseguiria buscar as informações do que ele chamou de rede que é aquele local que eu comentei com você que existe um local como se fosse um super cérebro que a gente vê como uma rede tramada literal é o que chamam de akáshico akáshico exato os registros akáshicos o humano tem o registro akáshico dele e a Terra também tem então essa rede que a gente vai chamar de registro que seria a biblioteca da Terra ou seja todas as informações elas liberam para a consciência que vai fazer acesso o que está disponível no valor porque é por equidade é por equivalência uma consciência que vibra ou que emana um valor vamos considerar números só para termos um parâmetro um valor de 28 29% ela só consegue buscar algumas coisas dentro dessa rede que estejam dentro deste valor o Tesla percebendo disso ele falou eu preciso melhorar esse percentual consciente para eu buscar as informações que eu preciso segundo aí houve uma intervenção teve toda uma história que até o desqualificou depois futuramente que a gente sabe da história eu não sei da história ele teve alguns acessos a alguns seres extra físicos que tiveram em contato ele deu entrevistas falando que ele teve acesso a alguns seres de Vênus e de Marte e que esses seres falaram para ele ensinaram para eles que o universo era toda vibração e que era tudo frequência e vibração e que ele tinha que fazer algumas coisas como terrestre para aumentar aquilo que seria o percentual de consciência dele então ele acabou fazendo algumas coisas que as pessoas consideravam hábitos estranhos ele tinha hábitos número 33 ele tinha hábitos que até foram considerados assim depois poderia ser algo esquizofrênico mas ele tinha alguns hábitos e ele na verdade estava buscando esse percentual de consciência para ele acessar então ele fez aquilo que era necessário que foi instruído para ele o que ele entendeu que a consciência dele entendeu para subir os níveis de percentual consciente dele para acessar na rede as informações que ele trouxe os eventos e as descobertas que ele teve então se você for analisar dessa forma aquilo que nós somos também tem um limite do que a gente pode alcançar por quê? porque a experiência humana é gradativa o percentual de consciência quanto esse humano vai aumentando a capacidade dele consciente e quanto de informação tecnologia melhorias que vai chegando aqui é alinhado com a programação da humanidade a humanidade vive uma dualidade de bem e mal de certo e errado e isso faz com que a gente gere uma bagagem de aprendizado que talvez se a gente não tivesse essa dualidade a gente não teria como ser experimentante se você for avaliar que somos uma consciência que aviva um vaso biológico para gerar experiências teria que ter um mecanismo então pelo próprio meio de gerar essas experiências de forma profunda que considere uma bagagem profunda e eu não vejo melhor meio do que limitações e dualidade não precisa falar sério você acha interessante o humano ser limitado não eu acho que o desenho da limitação está de acordo com aquilo que é a parte gradativa da consciência humana com relação a dualidade que bem e mal algumas pessoas falam como sendo vamos falar em luz e escuridão algumas pessoas falam em luz e falta de luz falta de luz ausência como é que você lida com esses conceitos existe o mal já que tudo tem a mesma origem ou existe a falta de compreensão é complexo eu sei que é não mas vamos lá é complexo mas vamos analisar uma coisa aquilo que é o todo já define é o todo se a gente imaginar que Deus ou ponto zero ou fonte ou início o nome que a gente quiser dar se a gente diz que é o todo tudo sai dele então não tem nada após ou antes que o todo o todo já é o todo quando você fala em sistemas duais você imagine algo que está gerando a sua diversidade ele se divide para multiplicar as várias formas de ser dentro dessas várias formas de ser a polaridade os contrários é uma grande experiência para gerar o que? resultado energético que vem da experiência então eu vejo a ausência ou falta ou mal como uma uma expressão da dupla polaridade que algo se desenha para poder gerar a experiência então eu vejo como polaridade não como peso de bem e mal Thomas Campbell que é um físico que tem você conhece ele? conheço então ele tem uma teoria que é muito próxima do que você está explicando ele tem muitas experiências místicas que ele chama de My Big Toe que é a minha grande teoria de tudo ele diz que nós somos e isso é parecido com o que a Laura conta numa experiência aqui no canal eu nem me lembro se o termo é dele ou dela mas é parecido a forma como eles falam que é é como se nós fôssemos tentáculos de Deus experimentando a si próprio perfeito ele fala que qual é o objetivo gerar conhecimento e que que é o gerar conhecimento para ele aí entra um conceito que talvez seja um pouco mais complexo para um leigo que é o conceito da entropia que a entropia é imagina assim você joga uma colher de sal na água e o sal se mistura de forma homogênea por causa da entropia que é a tendência de na falta de uma razão tudo se misturar de forma homogênea e o conhecimento seria a forma de criar uma razão para as coisas não serem simplesmente caóticas de haver uma ordem então ele diz que o objetivo dessa origem seria gerar conhecimento o que de uma certa forma significa diminuir a entropia e criar a ordem que é o significado de cosmos inclusive que é o contrário de caos eu vejo tudo como uma grande experiência algo que se diversifica exatamente como você deu a ideia do povo achei ótima algo que se diversifica para poder experimentar todas as suas possibilidades mas se a gente for analisar então dessa forma nós podemos dizer que é finito sim a fonte de Deus é finito porque ele já é o todo expressando a sua pluralidade diversidade entre seus fractais mas o todo já é conhecido ou seja nós e tudo que existe já tem uma máxima expressão para chegar é por isso que as coisas se esvaem acabam deixam de ser por isso que se você tem animais que ele tem um período aí ele entra em extinção e a gente fica naquele desespero mas ele cumpriu ele cumpriu porque já era a máxima expressão dele ah mas o homem o homem ele interferiu poderia ter aproveitado poderia ter ido mais longe é um absurdo isso que você está falando porque a gente vai intervir sim eu concordo mas a gente está esquecendo de uma coisa a coisa na linha macro é muito maior né porque às vezes uma espécie ou uma maneira de existir ou algo que a gente conhece precisa alterar precisa acontecer o caos porque do caos é que nasce o novo então não tem em desenvolvimento não tem evolução se não houver o caos então isso tudo até eu falo vou aproveitar desculpa entrar nisso mas até o cenário atual de guerras e tudo que as pessoas estão com a mão na cabeça sem entender e me veem calma com relação a isso não é que eu não sou empata ao contrário eu sou extremamente empata mas eu entendo o que está acontecendo é por isso que eu não consigo entrar nesse estado de desespero porque eu consigo entender o movimento que acontece para quando algo muda eu quero pedir permissão a você para talvez fazer um comentário sobre quando você falou em Deus é finito assim eu prefiro pensar que você está usando uma figura de linguagem porque o conceito de finito ou infinito na verdade se equivalem por quê? se é infinito obviamente eu não chego ao fim mas se é finito porém eu faço parte do finito eu não tenho como imaginar o que está além do finito entendi perfeito então na verdade os dois conceitos se equivalem eu acho que eu quis trazer Carlos numa figura de linguagem porque é muito comum você dizer assim ah o infinito o todo o que não é muito falado sobre Deus ser o infinito e eu vejo como algo que desejou experimentar a sua pluralidade e se ele é algo que ele ou ela não sei acho que não dá nem essa conotação mas se algo decide experimentar toda a sua diversidade é porque ele já se conhece e conhece todo e conhece todas as possibilidades é a história da coisa que é que ao mesmo tempo algo você consegue gerar aí dois significados contrários eu vejo dessa forma ao mesmo tempo que você diz assim é algo que está experimentando toda a sua completude toda a sua diversidade mas que também já se conhece já conhece todas as possibilidades e esse seria um grande mistério do que é Deus na minha opinião eu quero voltar mais tarde a falar da dualidade e do momento atual mas eu quero saber o que você quis dizer por acelerador da humanidade quando eu falo em aceleradores da humanidade é porque existe todo um desenho a gente consegue em acesso isso que eu falo é a parte consciente essa parte que eu falo que não é só física quando você começa a exercitar isso algumas pessoas vão dar vários nomes para isso mas eu chamo de acesso porque acho que é a forma mais fácil clara e objetiva que eu encontrei quando eu entro nessa posicionamento de acesso que seria acessar informações que estão nessa rede que eu falei que é como se fosse um servidor da terra tá onde as informações estão lá eu entendo que dentro da programação da humanidade existem alguns momentos em que as coisas precisam aumentar ou acelerar para que a humanidade tome o viés ou tome a direção que ela precisa estar então existe também algo que é um maestro que é um condutor que entende como a terra tá funcionando e que de vez ou vez ou outra toca uma música um pouco mais acelerada e faz com que a terra gire de acordo com a música então eu considero aceleradores do sistema por exemplo vou dar um exemplo do que nós tivemos a pandemia ou o evento que nós tivemos no passado ele foi um acelerador ah você tá falando de algo que causou milhares de mortes sim eu sou empata com isso eu tenho total consciência tive também perdi pessoas mas vamos analisar a gente teve um efeito que fez com que as pessoas parassem é a primeira vez em quantos anos que o humano para consegue dar um tempo para a natureza um tempo para si consegue se autoanalisar e perceber uma coisa bastante interessante nós viemos para compartilhar o que veio no humano desenhado no humano é que nós não viemos para viver isolado a pandemia provou isso e fez com que nós conseguíssemos olhar para dentro e entender é só analisarmos a quantidade de canais que começaram a existir ou a quantidade de informação que começou a aumentar pós esse evento quando a gente se trata de consciência então houve sim um acelerador as pessoas perceberam tiveram as perdas os aprendizados foram intensos ou intensificados o processo de dor leva sim a um aprendizado nós temos essa tendência para essa polaridade negativa o aprendizado pela experiência negativa ele é marcante sim e ele é maior para o humano e tem um motivo para isso porque a polaridade negativa ela é mais massiva e se ela é mais massiva ela vai gerar mais impacto dentro daquilo que é os sentires humanos as emoções humanas o impacto das emoções mais pesadas mais densificadas resultam em aprendizados é correto a gente associar a polaridade negativa usando as suas palavras a densidade quanto mais denso mais polaridade negativa então é é uma coisa impressionante como o humano ele sempre vai ter que experimentar pode ver todas as mudanças as intercorrências ou os aprendizados mais profundos que o humano tem ele chega geralmente pelas experiências mais dolorosas ou mais doloridas ou as mais difíceis a que ele precisou gerar mais intensidade para conquistar aquilo que seria o aprendizado a resposta o direcionamento o local onde ele precisava então nós temos como humano nós temos essa tendência natural sabe de precisar experimentar polaridade muito uma experiência muito densificada muito negativa em termos emocionais para que gere para nós um aprendizado e eu vi o covid trazendo isso é como se isso explicasse o momento atual do mundo é nós estamos num dado momento onde a gente percebe muito claro que do jeito que está a consciência coletiva o consciente coletivo que a gente vem fazendo com a própria espécie porque nós não estamos falando do impacto só que a gente causa no mundo nos outros coletivos os coletivos animais dos minerais das águas porque a gente consegue fazer esses impactos em tudo mas vamos falar na nossa espécie o impacto que o humano causa na própria espécie onde ele gera essa questão dessa desigualdade e todas as questões dessas atrocidades que a gente vê acontecendo precisava ter alguma coisa que geralmente vem por um impacto negativo pode ser aí algo natural da natureza forças da natureza ou algo de outra ordem mas de tempos em tempos sempre acontece algo impactante na humanidade para que a gente tome um novo rumo uma nova consciência e é muito se a gente pegar os estudos por exemplo em cima de países que tiveram ou de nações que tiveram em guerra a evolução tecnológica a evolução na medicina ela acontece simultaneamente após os conflitos parece que acontece um acelerador quando o humano passa por eventos massivos de desordem guerra e caos ou seja aquilo que aquilo que individualmente uma experiência como você chamou muito densa faz com que eu acorde para uma nova realidade me tira do automático da mesma forma coletivamente isso explica esses vários momentos tudo acontece no micro e no macro acontece no micro sobre uma ordem é como se fosse camadas de cebola os impactos daquilo que eu vou chamar de regência ou daquilo que a música ele vai acontecer por camadas ele acontece na camada do micro quando acontece com cada pessoa a experiência única ele acontece nos coletivos e ele acontece também naquilo que são os outros conscientes coletivos o nosso papo é longo ainda sim vamos falar da terceira experiência não deixem de assistir a terceira parte da entrevista da Gisele Almeida que será publicada amanhã lembramos que os links de todos os vídeos já publicados estarão presentes na descrição de cada vídeo se você gostou por favor se inscreva no nosso canal dê muitos likes faça comentários compartilhe com seus amigos toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo saído do forno e se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão por favor nos escreva o nosso e-mail é afinal oqsomosnos arroba gmail ponto com essa é uma nova fronteira do conhecimento humano vamos juntos atravessá-la oqsomos